Vem pra cá que eu quero fazer uma pergunta agora pra nossa grande audiência. Você e do outro lado, você já flagrou alguém sendo roubado? Você sabe o que fazer ou não? Numa situação dessa, grita, corre. O que que faz? Assovia? Pois é, e se o presidente estiver armado? E ele pode atirar em você. Então, fica uma situação bem complicada. Nós temos aqui uma situação adversa, então você vai ver o que o dono fez, o dono de uma loja, ao ver o casal, ó, passando a mão ali no comércio. O que que ele fez? Ele fez, sentou-lhe o pau, chutou, gritou, chamou a polícia. A reportagem vai contar. Roda. A ação é bem articulada entre o casal. Enquanto o homem distrai a vendedora que está sozinha, a mulher vai até a frente da loja, checa se ninguém está olhando e rapidamente surrupia uma caixinha de som. Em seguida, ela volta pra perto do companheiro. Os dois vão para o ponto de ônibus, bem em frente ao comércio, sem comprar nada. Eles ainda não sabem que foram pegos, mas estão prestes a descobrir. O dono do comércio é esse homem de azul. Ele chega, desce de um carro e já tira satisfação. O comparsa vai atrás da ladra pra dentro da loja. Uma discussão se inicia. A dupla nega o furto. Mas depois de saber que a cena foi gravada, a mulher resolve voltar atrás. Ela tira a mercadoria da bolsa e devolve exatamente no mesmo lugar em que pegou. Quadrilhas, ou até mesmo pessoas que agem sozinhas, se aproveitam da confiança dos funcionários, ou até mesmo do movimento nas lojas, pra esconderem e levarem mercadorias sem pagar. Quando a suspeita ou mesmo o crime é comprovado, a orientação é sempre chamar a polícia. Mas na prática, geralmente, não é isso que acontece. Revoltada com a criminalidade, a sociedade tem feito justiça com as próprias mãos. Histórias semelhantes já acabaram muito pior do que começaram. Em Alfenas, sul de Minas Gerais, uma mulher teve os pertences revistados em um supermercado. Nas sacolas dela foram encontrados vários produtos que não tinham sido pagos. A suspeita afirmou que poderia pagar. Mas os ânimos já tinham saído do controle. O celular da suposta cliente foi quebrado com um martelo por funcionários. De criminosa, ela se tornou vítima. O caso de uma mulher estrangeira linchada na região do Brás, no centro de São Paulo, repercutiu em todo o país. A suspeita de furtar roupas de uma galeria teve a cabeça raspada, foi diversas vezes agredida e humilhada por funcionários das lojas. Um crime não pode justificar outro de acordo com este delegado. Ele explica que só as autoridades competentes é que podem e devem punir qualquer criminoso. E o cidadão, ele não tem a prerrogativa de decidir quem vai ser punido ou não. Essa atribuição é monopólio do Estado. É, a verdade é essa aí. Tem que seguir a lei. Mas o povo anda tão cansado, tão cansado de passar por situações como essa. Trabalha, trabalha, paga imposto e de repente levam as mercadorias, sofrem um assalto e a gente sempre recomenda nunca reagir, nunca fazer nada. Chamar a polícia ainda é o melhor negócio. Polícia vai pegar, vai levar, vai sair daqui a pouco, vai. Mas o nomezinho dele vai ficar escrito já lá. Vai ter passagem. Se não tinha, passa a ter. Tá ali, ó. Olha o momento em que a mulher pega o produto. Ali era barato, mas não interessa. O que vale é a intenção da gatunagem. Tem que ir pra cadeia, tem que pagar de uma forma ou de outra. Vão ter que ficar respondendo, tem o termo circunstanciado e por aí vai, viu? Por aí vai.